Galera, seguinte, a gente vai iniciar um sinuk strip Com a polonesa, né? Só que hoje vai ser um sinuk strip diferente Eu vou rachar com ela o melzinho, mano Esse é o melzinho das paraguaias, tá ligado? Eu queria utilizar ele numa situação Diferente, né? Então como vai ser um... Quero experimentar também, mano Fiquei sabendo que fica três dias Uma situação legal Sei lá o que tem aqui, velho Cadê as paraguaias? Tá dormindo? Tô dormindo já Vamos ver Tá dormindo Seis horas da manhã Seis horas da manhã, irmão Muitas pessoas estão viajando Mas eu vou chamar ela aí Na realidade, eu falei pra ela que a gente ia gravar sinuk strip Corta aí Não Eu falei pra ela que a gente ia gravar sinuk strip Mas não falei do melzinho, não Polonê Oi Chega aí E ela é integrante aí da Fraternidade X Chora, boy E aí, minha filha Diga Tá bem? Pô, mas você já tava pelada, filha? Não, eu tô de jeito, eu tô com o ovo por baixo Você já tava pelada já? Não, isso é o que eu vou ganhar aqui, vai ficar pelada você Mas seguinte, esse vai ser um sinuk strip diferente Como? Você vai ter que fechar o olho e tomar um negócio que eu vou te dar Eu não acredito Confia? Nossa, só quero deixar claro Se você é cinco e meia da manhã E eu tô acordando até agora Porque eu tô meio pré-treino Não, não será um pré-treino Vai ser algo Vai ser algo diferente E a gente vai Você vai ter que fechar o olho e tomar Pra você ter ideia Vou tomar metade e você é metade Combinado? Não vai abrir o olho Se você abrir o olho, você já perdeu Não, não vou abrir Então fecha o olho Eu vou abrir e pode fechar o olho Já? Não abre Ai, que medo, mano Pera aí, não abre Nossa senhora Não abre Não abre Você vai dar pra eu tomar já? É, não abre, não abre Meu Deus do céu Ah, eu tô com medo Não abre Eu vou dar metade e você é metade Tá Não abre Abre o pouco Pera aí Caralho, que linguão, hein Agora embora Que porra é essa? Tem gosto do quê? Ah, é o melzinho Que melzinho? É o melzinho da Saraguanha? Não, não Uma situação Mano, é assim Estão diferentes, ó Vou tomar Vou tomar Ixi, Maria Ixi, Maria E o efeito que dá? Bom de mel, né? Gostoso, gostoso Bom pra garganta Pessoal, vocês que estão com dor na garganta Tome melzinho da Saraguanha Fiquem com dois efeitos Fica no ar, qual que são? Nossa, não gostou? Não gosto de mel, né? Pô, gostosinho Mas será que é mel normal? Não Não é, não Bom, daqui uma meia hora Uma hora você vai me contar Que Será? Se é mel normal ou se não é Vamos ver, vamos lá jogar? Bora Você já jogou sinuca antes? Já Já jogou algum sinuca? Sinuca stripper não Joguei a marcada lá na Maromba Aqui ou ali? Ali, pode voltar Eu joguei antes com os meninos Tava praticando Solteira? Lógica Vixi Esse canal não tem como namorar não Não tem não, velho É verdade, mano A galera fala Pô, sinuca stripper Mano, você nunca foi de biquíni pra praia, velho? Já foi de biquíni pra praia? Lógico Eu não sei Eu só mudo o tecido, gente Você tem quantos anos? Dezenove Caralho, não tem a embe Dezenove, dois mil e um Ai, opa Prena na blusa Deixa eu ver sua mão como tá Ó, a mão dela tá bonita, hein Depois de mil anos tem que fazer, hein Ó o pé, nosso pé também Ó, o pezinho tá combinando também, gente Ó Caralho Não, um é castigo Então é isso, galera Vamos começar o jogo aí Inclusive, mano, novidade aí O baianinho de Mauá vai vir aí Eu não vou jogar sinuca stripper não Que não dá, mano Bichão é como Pô, no caso, se eu ganhar Você vai ficar Vai tirar a roupa também É isso Sim, sim A da peça Então é primeiramente A gente tem que acertar qual Bola a gente vai Então até agora Você pode bater Tanto na par Quanto na ímpar Tá Será que bate rápido Esse melzinho aí Pô, já bateu? Não Vixe Vai bater naquela Ô, Nara Ô, Nara Ô, Nara Ele tomou um melzinho, Nara Que que vai acontecer, Nara? Conta pra gente, Nara Cadê o mel? Cadê o... Alguém fora? O que que tá mal? Pronto, a gente vai brincar de sinuca stripper Você sabe o que que é isso? Não 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 Você sabe o que que é isso? Quem é? Então aprende aqui, ó Então dá uma olhadinha Se não é stripper Se não é stripper? O que que é stripper? Stripper Que tá na roupa Se não é stripper Se perder, ela perder a bolinha Ela vai ter que tirar a roupa Tá, porra Tá, porra Tá, porra Vamos lá, mano Vamos ver o que que é isso Nossa, ela tira aí Ô, louco Então é o seguinte Só ímpar, hein Pode começar a tirar o boné aí Xiii, Maria Pode tirar o chinelo? O bonézinho Pode tirar o chinelo Um de vez Ou os dois já? Os dois, né, porra De vez é fora Pra cada, pra, entendeu? Pra sobrar Você mata a pára, ó Você não pode relar na bola ímpar Você tem que prestar atenção nisso também Olha, ele vai ficar bonito de vez A gente fica escala só Olha essa aquela zona de casa, não é? Putz Tem que ser pro agora Caraca, só tá dificultando pra mim, velho Não, não, as minhas estavam horríveis Se eu não consigo fazer a bola Que jogo feio Tem que piorar pra você Tem que sair um jogo bonito Olha que jogo feio, velho Olha que legal, galera São seis horas da manhã Que não para, mano Que jogo feio, velho Calma, eu vou citar Eu vou citar Olha lá, vai entrar a minha Agora entra, né Se eu entrar, se eu entrar Tira a camisa Tira a camisa Vou pegar o bonezinho do baianinho aqui Vai Cara, tô sentindo mais forte Tomei o melzinho Porra, me deu errado, hein Cheguei, eu não fui O joguinho tá meio feio, hein Caralho, meuzinho tá comendo Eu comi uma manga ali Não sei se vai bater rápido Mas eu tô me sentindo diferente Caraca, velho Tira a camisa Tira a camisa Não, camisa não Tô gordão Tira o tênis Então vai, o tênis porque eu tirei o chinelo Então tá ok Será que ele vai ficar de cuequinha, gente? Não, não Pô, tem que ganhar, mano Oxi Vai, você? Ai, eu verdade Pô, meu jogo tá feio Tá nada Eu nem sei como que eu tô acertando Porque, gente, não sou muito boa, não Né? É vivo? Eu já queria te dublar com ele Antes, ele quase voltou a me matar Na hora de ferrar o Toguro Todo mundo joga bem, né? Ô, câmera, me ajuda a mirar na bola aí Pra eu ferrar com ele Eu não Olha, a dez, a dez Quero ver o homem sem camisa, galera Oxi Profissionalismo, pai Quase perdi Ô, meu jogo tá ruim, velho Se tivesse sido mais forte Tinha dez de entrada Deixa nos comentários aí É um outro jogo aí pra jogar Sem ser ser o que soube Porque Tô me lascando, velho O jogo não vem pra nós Não vem pra gente Sabe jogar assim, não, cara? Como chama isso Pro por agora? Bilhar Bilhar Já fez um bilhar strip, Nara Jamás Jamás? Como jamás? Jamás? Nunca diga jamás Não, mas vai ficar pelada, pelada Não, é de biquíni Biquininho Biquininho Tá Joga na cola Tá na torcida Não, pera, agora pergunta, Crédica Tá na torcida pra quem? Toga pra mim Pra você O que ela quer dizer Que ela quer ver o pelado A Nara quer ver o boss pelado Corta, corta Tô jogando a estratégia aqui, velho Quem ganha, quem dá roupa Quem ganha, fica com roupa Quem ganha, fica com roupa Porra, maminha Tá ruim também Tá ruim Tá horroroso Ó, pelo menos eu fiz duas já Tu fez uma Tem que jogar a estratégia Agora me ferrou, né Galera, o jogo tá péssimo Tá até feio de assistir Olha o telefone Nossa, vai ter que ter uma acelerada no processo Telefonei, mano Nossa, velho Ele me fudendo Vai, pode tirar a unha, hein Não encostou na minha? Tá entendendo de jogo, né, velho Tirar a meia Vale isso, câmera? Mano, minha unha tá parecendo de crocodilo Eu pisei no... Eu tava jogando bola Tá feitinha, tá com... Tá com base Não, mas tá cheia de areia Eu joguei bola na... No barro, velho Caraca, velho Tô perdendo, Nara Putz, esse aqui ficou ruim pra mim, hein Hã? Ficou horroroso pra mim Nossa Ficou péssimo Nossa, eu não vou conseguir, mano Não vai! Ó, cuidado, hein Ó, ó Mano Mano, eu não... Ó Caraca, galera Agora você vai tirar a roupa, tá? Agora você vai tirar, ó Eu não sei Tira, tira Tira, tira Ah, já quietinha Já quietinha, já quietinha Já quietinha Seis e meia da manhã Galera, eu tô editando o vídeo Eu vou deixar pra postar a próxima parte no próximo vídeo Esses vídeos normalmente nem monetizam Seguinte, mano Deixa nos comentários aí Qual tipo de jogo que a gente pode jogar mais legal Deixa dicas De... De paradas que dá pra gente colocar no meio desse jogo aqui Pra ficar um jogo melhor pra se jogar É um jogo de entretenimento Deixa aí nos comentários aí Alguma coisa que a gente possa fazer no meio do jogo Hoje já vai ter uma festa Da Nye Não é uma festa não Vai ser uma confraternização nossa interna aí Então deixa nos comentários aí Que a gente vai ter esse jogo A gente ganhou uma mesa de sinuca lá Então deixa nos comentários, mano Já, já Vai ter conteúdo aí Na praia Só vou dormir um pouco Já vou acordar Meter o macho Tamo junto, é nóis Deixa nos comentários aí